oração poderosa em cima dos salmos 23 e 91 meu irmão e minha irmã quero convidá-los para orarmos a palavra de Deus nesse momento vamos orar baseados nos textos do livro de salmos dois salmos preciosos para minha e para sua vida um que fala do bom pastor o outro salmo que fala da vida sob a eterna proteção de Deus convido você a refletir nesses salmos antes de orarmos acompanhe então o salmo 23 versículo 1 e o salmo 91 versículo 1 ambos na voz do pastor Cornélio Augusto para maiores bênçãos leia os capítulos 23 e 91 inteiros vamos ouvir e depois vamos orar o senhor é o meu pastor nada me faltará do retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e senhor nós declaramos nesse momento como o salmista que o senhor é o nosso pastor o nosso bom pastor e nada nos faltará senhor nós declaramos que o senhor nos leva com a sua mansidão as águas tranquilas ainda que tempestades estejam ao nosso redor o senhor nos faz deitar em pastos os verdejantes senhor onde há descanso refrigério brisa suave mesmo em meio às lutas nós temos visto vivido isso em dias de tantos apertos senhor refrigera as nossas almas de toda angústia de todo ataque do inimigo de toda ansiedade de toda a luta de toda a perturbação de toda a aflição de tudo aquilo senhor que nos causa um rebuliço uma reviravolta um vulcão dentro de nós nossas emoções precisam do teu refrigério nos guia senhor pelas veredas da justiça da retidão da tua palavra por amor ao teu nome com a motivação correta de modo senhor que ainda que a gente passe pelas situações de morte nós não temamos porque sabemos que o senhor está conosco que o senhor como pastor nos exorta com a tua vara nos traz para perto de ti com teu cajado e isso nos traz consolo senhor Deus prepara a restituição senhor a a a mesa senhor de comunhão com aqueles que se dizem nossos inimigos para que eles vejam a tua presença em nossas vidas a gente possa amá-los pai perdoá-los e os inimigos verdadeiros são espirituais que viagem através deles ó pai que caiam por terra renova a tua unção em nossas vidas Deus faz a nossa cálice a tua presença em nós transbordar para tocar na vida das pessoas para que sejam marcadas pelo teu amor Deus nós confiamos nós cremos ó Deus que por mais difíceis que sejam esses dias a tua bondade a tua misericórdia tem nos seguido todo o tempo o tempo todo senhor de modo deus que nós te pedimos que nos faça a habitar na tua casa por longos dias na tua presença te servir ministrar o teu povo servir a tua igreja edificar senhor o teu o teu corpo na terra não fazendo como é o costume de muitos deixando o hábito de congregar mas fazendo a tua casa ser nossas moradas também pai te glorificamos porque andamos sobre a tua proteção e porque nós habitamos ser na tua presença na tua casa debaixo do teu esconderijo o altíssimo nós descansamos a tua sombra sobre o teu conhecimento debaixo das suas promessas e palavras pelo que dizemos por aquilo que temos conhecido senhor que o senhor é nosso Deus é nosso refúgio ser nossa fortaleza está no senhor não está nos homens nos governantes nos relacionamentos no nosso que ir no nosso nosso network no nosso patrimônio no alcance dos nossos negócios não nossa confiança está no senhor então em ti nos refugiamos e confiamos porque no dia da angústia é o que realmente resolve faz a diferença porque o pena no senhor que impedirá o senhor é quem nos livra de todo o laço de toda a peste o senhor é quem nos cobre com as tuas penas debaixo das tuas asas senhor estamos seguros porque a tua palavra é um escudo é broquel para nós nós não tememos pai não temos medo senhor de todo o terror da noite toda a perturbação opressão de todo ataque do inimigo pelo contrário senhor nós deitamos e dormimos em paz porque o senhor nos faz repousar seguro nós não tememos as setas que vão de dia arma forjada a peste que anda na escuridão a mortandade que assola a juventude o meio do dia senhor nós não tememos a violência as confusões as armadilhas porque a tua palavra garante senhor que mil caem de um lado dez mil de outro nós não seremos atingidos nós olharemos com os nossos olhos e contemplaremos e veremos a recompensa dos ímpios mas porque nós temos feito no senhor o nosso refúgio senhor nenhum mal chega a nossa tenda ajuda-nos a estar debaixo da tua tenda o senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito para nos guardar nos livrar senhor para não tropecemos em nenhuma pedra de tropeço em uma armadilha e nós vamos pisar a cabeça de satanás da antiga serpente senhor vamos contra aquele que se arvora como leão rugindo ao nosso redor buscando a quem possa tragar mas ele não é o leão porque só há um leão o leão da tribo de judá senhor temos te amado e o senhor tem nos livrado o senhor nos coloca no lugar alto senhor porque nós temos conhecido o teu nome quando te invocamos o senhor nos responde está conosco nas angústias pai elas vêm mas o senhor também nos dá os escapes pai as saídas delas senhor nos retira e nos põe em lugar de glória e o senhor tem abençoado as nossas vidas com longura de dias e mostrado a tua salvação pai nós glorificamos o teu nome por tantos favores e merecidos e pelas garantias da tua palavra garantias eternas santas de um deus que não mente não falha abençoamos o teu povo que se reúne conosco em oração em muitos lugares pai em teu nome ó deus poderoso amém amém e amém 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 amém